Se você não gosta dos resultados que você vem tendo na sua vida, entenda que os resultados são consequência das suas ações. O que está gerando as suas ações são ideias da sua mente subconsciente que formam os seus paradigmas ou as suas crenças. A maior parte das pessoas não consegue mudar as suas ações porque não consegue mudar seus paradigmas. Para mudar o que está fora, é preciso antes mudar o que está dentro. Não adianta culpar o presidente ou culpar o cônjuge ou culpar o patrão. Não, é preciso mudar dentro de você. E bastam 10 minutos por dia para você ter resultados impressionantes. Eu sou Cíntia Brunelli e eu vou te explicar como fazer isso. E eu te convido a se inscrever no canal porque tem muito conteúdo importante vindo por aí. A forma de revolucionar a sua vida em 10 minutos por dia é algo muito simples, mas eu te garanto que funciona desde que você faça todos os dias. Você vai usar o poder da repetição. Você vai formular uma frase no afirmativo e no presente. Por exemplo, o dinheiro vem até mim facilmente. Ou, eu me sinto feliz e grato agora que o dinheiro vem até mim em quantidades crescentes. E você vai repetir essa frase todos os dias, várias vezes por dia. Você vai colocar essa frase em lembretes colados no seu computador, no seu quarto, na cozinha da sua casa. Enfim, você vai espalhar lembretes com essa frase para que sejam lidos todos os dias, muitas e muitas vezes por dia, até que isso seja internalizado como a sua nova verdade. Não adianta só dizer duas ou três vezes. Precisa ser milhares de vezes, ao longo de pelo menos 90 dias. Só assim você vai reprogramar suas crenças. Basta pensar em quantas vezes você ouviu frases negativas, como dinheiro não nasce em árvore. Ou, ganhar dinheiro é difícil. Você certamente ouviu até hoje muito mais frases negativas do que positivas sobre dinheiro. Então não adianta pensar que basta repetir duas ou três vezes as frases positivas e pronto. Não, precisam ser milhares, ao longo de pelo menos 90 dias. Coloque lembretes pela sua casa e no seu local de trabalho. E até mesmo lembretes também no seu celular. O que você quer atingir na sua vida está no plano do consciente. Contudo, o que comanda a lei da atração é o subconsciente, que representa 95% dos seus sentimentos e emoções. Se você quer manifestar alguma coisa, dinheiro, amor, saúde, etc. Você precisa ter o sentimento de que você merece isso. Gravado no subconsciente. Você precisa pensar, é meu direito ter isso. E a forma de gravar isso no subconsciente é submeter o seu consciente a repetições daquilo que você quer. Para que vá aos poucos internalizando também no subconsciente. Tudo que você fica repetindo todo dia é incorporado como realidade. É por isso que você deve espalhar lembretes pela casa. Ao ler essas frases todos os dias, você vai reprogramando o seu cérebro. No começo, você vai ler os bilhetes e você não vai acreditar naquilo. Mas com o tempo, você vai passar a se convencer de que é possível. Uma das ferramentas mais poderosas é a repetição. Para quebrar um paradigma, é preciso repetir a nova ideia até que ela seja assimilada como a sua nova verdade. Imagine que você passou a vida acreditando que ricos são desonestos. Não vai ser pensando uma única vez que existem ricos honestos que isso vai mudar a sua crença. Você vai precisar repetir mil vezes até que essa ideia se torne verdade para você. Você nunca muda as coisas combatendo a realidade existente. Para mudar as coisas, você constrói um novo modelo que torna o modelo existente obsoleto. Você passa a acreditar que ganhar dinheiro é fácil e que os ricos podem ser honestos. E isso passa a ser o seu novo modelo mental. No passado, tudo que eu mais queria era ser uma grande mulher. Eu queria ser admirada, eu queria ser respeitada, amada. Mas não era assim que eu me sentia. Eu me via como uma fracassada. Você também já se sentiu assim? É horrível. Mas a verdade é que o fracasso, ou a sensação de fracasso, nunca começa da noite para o dia. É um processo que geralmente começou há muito tempo, lá na sua infância. E aí a sua mente vai te levando a ter esses pensamentos de fracasso e derrota. E isso manifesta situações reais de fracasso e derrota na sua vida. E se você não dirige a sua mente, ela vai dirigir a sua vida com o bem entender e vai te levar ao lugar que ela quiser. O problema é que isso geralmente vem acompanhado de muita dor e sofrimento. E sabe quando é que esse pensamento, a meu respeito, começou a mudar? Sabe quando é que eu comecei a me sentir de fato uma grande mulher? Foi quando eu percebi que havia algo que eu ainda não tinha acessado. Eu percebi que os meus pensamentos poderiam resolver todos os meus problemas, todos os meus desafios. Eu entendi que aquilo que a gente pensa, a gente cria. E aí tudo começou a mudar de uma forma mágica. Na verdade não existe mágica, porque tudo é devidamente explicado pela lei da atração. Aquilo que a gente pensa, a gente cria. Seja o sucesso ou o fracasso. E você? Você quer se sentir um sucesso ou um fracasso? Se você quer saber o caminho que eu percorri, eu, uma mulher de verdade, com história real, com anos de estudo, eu estou aqui de coração aberto para te ensinar o caminho no meu treinamento Mestres do Universo. O link está na descrição do vídeo. Corre lá! Eu quero te ajudar, mas eu preciso que você aceite a minha ajuda. Lá eu explico os elementos que são responsáveis pela construção da sua vida e pela manifestação dos eventos externos de cocriação. É a sua consciência que consegue criar novos circuitos informativos e ativar a vibração necessária para transformar uma ideia, um pensamento ou uma emoção em um sonho concreto. A sua mente pode cocriar a realidade desejada, desde que tenha consciência do poder supremo individual para cocriar qualquer fato. Você não precisa levar anos testando, errando, descobrindo, decodificando métodos e criando técnicas, como eu precisei fazer. Você já tem tudo isso prontinho no treinamento Mestres do Universo, embrulhado para presente, especialmente para você. A sua mente precisa ser treinada. Do contrário, você vai viver nas mãos do acaso, sem entender por que é que tudo dá errado. Você pode tudo, mas você precisa alinhar a sua mente aos seus objetivos. É isso que faz o treinamento Mestres do Universo, por meio de ferramentas específicas de reprogramação mental, técnicas e práticas exclusivas para equilibrar seu corpo, sua mente, seu espírito. Sua mente tem um botão de deletar, um botão delete, que é capaz de resetar a programação presente no seu cérebro hoje, que não te deixa prosperar. Se você acha que você não está pronto para ser plenamente feliz e realizado, e conquistar de uma vez por todas o que deseja, está tudo bem. Paramos por aqui. Mas se você acha que chegou o momento de vencer, é você que eu quero nesse treinamento. Você pode reiniciar sua mente para construir uma nova história, e uma nova trajetória, e fazer a sua vida decolar de vez. Mas para isso, você precisa agir rápido. Quanto mais o tempo passa, menos tempo de vida você tem para ser feliz, ser pleno, ser realizado, próspero. E não existe motivo algum para viver uma vida sem ser vivendo o seu melhor. Então vá agora mesmo na descrição do meu vídeo, clique no link e comece a assistir ao treinamento. Daqui um ano, você vai se arrepender por não ter tomado hoje a decisão de mudar de vida. O tempo vai passar de qualquer forma, mas o jeito como você vai aproveitar esse tempo pode ser totalmente diferente. Te espero lá no treinamento. Até! Tchau! Tchau!